Olá, nesse vídeo, mostramos como foi o nosso voo na cabine executiva da Air France. Bora ver! O acesso a esta sala VIP é exclusivo para passageiros com passagens de cabine executiva. O acesso a esta sala VIP é exclusivo para passageiros com passagens de cabine executiva. O acesso a esta sala VIP é exclusivo para passageiros com passagens de cabine executiva. Estou gostando do atendimento. São dois comissários que sabem língua de sinais, embora de forma básica, mas o atendimento está sendo excelente. Estou surpreendido. Vamos ver como será durante o voo. Decolando. 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 Em português Bora experimentar a entrada Vinho Azeite Sal e pimenta Nossa, bem deliciosa! Essa chó está me surpreendendo É o salmão Bem delicioso também Azeite Toalha úmida quente Então, é um voo bem TAP Nós gostamos muito O atendimento é bem TAP Estamos surpreendidos A F1 surpreendeu mesmo Com aqueles dois comissários que sabem língua de sinais São muito queridos e simpáticos A comunicação foi relativamente fácil e tranquila As refeições também são bem TAP O engraçado é que não estamos tão cansados Pois na volta parece ser mais confortável Também porque tem essa poltrona confortável Com tela e tudo Agora vamos chegar ao aeroporto de Guarulhos Daqui a pouco Por volta das 17h E depois vamos pegar o voo para Florianópolis Vamos chegar lá por volta das 23h Esse horário é equivalente às 4h da manhã no horário europeu Imagina muito sonolento Então é isso Muito obrigado por assistir o vídeo Não esqueça de se inscrever e dar a curtida Compartilhe para seus amigos Deus os abençoe Tchau Tchau Tchau